Dois jovens foram abordados por policiais militares na região norte. Um deles estava com uma pistola .40, o outro tinha substância entorpecente. Resultado, os dois encaminhados para a delegacia. Dois jovens foram presos por policiais militares na madrugada de domingo. A prisão aconteceu na Avenida das Maritacas, na região norte. Um deles, Laerte Frangilo Catarini, de 19 anos de idade, estava com a pistola .40. A polícia militar, através da rádio e patrulha, avistou dois elementos na Avenida das Maritacas, três e meia da madrugada, e com um estava uma mochila. Percebendo essa situação de atitude suspeita, foi verificado que com ele, dentro dessa mochila, existia essa pistola Glock .40, e muitas vezes, como já tem passagem pela polícia, ele estaria praticando crimes em nossa cidade, seja de roubo ou outras situações. Então, foi retirada de circulação essa arma, foi encaminhado mesmo para a central de flagrantes, para que o delegado tomasse as providências cabíveis. A pistola .40 é de uso restrito das forças policiais, mas checada a numeração, foi verificado que ela não foi furtada e nem roubada de nenhum policial. Por isso, as equipes desconfiam que ela tenha sido comprada no Paraguai. O Lerto também não respondeu para os policiais que fizeram a abordagem e encaminharam qual seria essa procedência. Talvez, até muitas vezes, ele alugou essa arma, pegou emprestada. Então, ele, na verdade, não chegou a repassar que a arma em si seria dele mesmo. Com o outro detido, as equipes localizaram algumas porções de substância entorpecente. Duas porções de maconha, três porções de cocaína que estavam no seu bolso, foi encaminhado. Essa daí é a situação do porte de drogas, então, é um simples termo circunstanciado, em termos que já estabelece a condicionante de contravenção. Laerte Frangilo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito. Os policiais da 4ª Companhia, policiais da Rádio Patrulha, Rotam, sempre estão atentos. Necessitamos de informações que a comunidade nos repasse, verifique situações adversas aí, ligue para que a Polícia Militar possa agir rápido e tentar retirar de circulação essas pessoas que muitas vezes cometem crime. Um foi preso, autuado em flagrante, por porte ilegal de arma de uso restrito. Ele vai ficar um tempão na cadeia, isso vai ficar. Agora o outro, como era só substância entorpecente, foi feito em tecipe e ele foi colocado em liberdade. Então, vamos lá.